Oi gente, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo? E esse é especial porque aqui eu tenho um segredo pra você que mora aqui na Flórida, que mora em Orlando, essa dica é uma dica incrível que eu nem sei se você sabe que ela existe. Olha só o que esse caminhão é capaz de fazer, olha só! Olha só, o caminhão ele vem, tô até puxando contato aí pra vocês, ali vai ficar a cesta que está aqui, no caso a gente usa essa cesta e aí você coloca todo o papel que você precisa triturar dentro dessa cesta e vai triturar lá no caminhão. Me fala, o Rodrigo tá jogando tudo, contas, qualquer coisa que for de papel você coloca tudo aí e vai lá no caminhão. Olha só, agora ele vai pôr aqui, ó, ele pegou ali, ó, fechou? Olha, se você gostou dessa dica, você vai deixar esse like aqui nesse vídeo, gente, porque essa dica é uma dica de ouro vocês viram o que esse caminhão faz? Ele acabou, já tá indo embora agora, já fez serviço e já foi embora não esquece de deixar o like no vídeo, tá? E vamos pras próximas cenas! Dá um update pra vocês da casa, tinha arrancado o pedaço da casa, lembra? O que eu falei? Olha só o que eles fizeram agora Olha isso, eles plantaram uma árvore aqui, vocês vão acompanhar essa casa, que é a minha vizinha, né? Eles puseram esse negócio aí no canto, a parede continua quebrada ali, tá vendo? Aqui, acho que eles tacaram o cimento bem no vagabundo, eles colocaram cimento pra cobrir, sei lá, e colocar esse negócio aí que eles estavam fazendo os sprinkles, sabe? De saída de água Aqui, ó, fizeram um jardim já Minha casa sem cerca, minha mãe fala que parece uma casa do interior Ó, fizeram o jardim da casa já, e agora acho que eles vão entrar com a grama, né? Tá vendo, ó, ali? E aqui é a casa da mamãe, e não tem cerca Tá ótimo! Logo a gente vai pôr, mas é que 15 mil dólares Para uma cerca Neste momento não estamos podendo, né, minha gente? Aliás, se você faz cerca e sabe de um lugar mais barato pra fazer cerca Me deixa aqui nos comentários pela madrugada, hein? Sabe que... É... Nossa, tudo é vermelha, Deus que me liga Sabe que... O que eu ia falar, gente? Peraí, só um pouquinho Lembrei É... O YouTube andou desinscrevendo as pessoas do meu canal Então vê se você tá inscrito, ó Tem um sininho Daniel, põe o sininho aí Tem um sininho Que esse sininho é o que certifica que você está inscrito no canal, né? Não, esse sininho é pra te avisar dos vídeos Mas pra tá inscrito tem que tá vermelhinho aparecendo Vê se você tá inscrito no canal pra você não perder As atualizações de como está morar na construção, né? Porque eu moro numa construção Veja E aí eu vou mostrando pra vocês o desenrolar disso Essa casa aqui quando ficar pronta Aí depois a gente vai ver quem é o vizinho da casa Vou mostrar pra vocês, né? Eu quero saber quem é o vizinho Esse daqui eu já sei Desse lado aqui Esse eu sei Desse outro eu não sei ainda A minha esperança é que os vizinhos mudem e põem cerca E daí eu só vou precisar pôr uma cerca aqui atrás Né? Pra não gastar menos dinheiro, Zé Então O que nós vamos fazer agora? Tudo bom? O que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar um caminhãozinho E levar o resto da mudança Isso Ai, graças a Deus Ainda não acabou a mudança Mas não vai acabar hoje Vai acabar isso aí Aí eu vim aqui na U-Hall A gente aluga uma van Seremos Sula Miranda por um dia Eu queria a cor de rosa, mas não tem Só tem branca Vai ser branca mesmo, tá? A gente só coloca um laço Cadê o homem? E aí a gente agora tá aqui os papéis Eu tive que aprovar o que gosta Eu vou dirigir a van Eu só peguei essa vanzinha assim mesmo E aí a gente vai lá na casa Colocar tudo e finalizar E acabou, né, mamá? Ai, eu não vejo a hora, viu? Né? Já passou da hora Já passou da hora Mas vai acabar hoje? Hoje acabo, por favor Oi? Aqui, ó Ó nós A van dirigindo a van A van dirigindo a van Ali não dá pra ver nada Ali na parte de trás Mas aí eu coloquei aqui um espelho Que dá pra ver melhor Porque aqui atrás mesmo não dá pra ver nada, gente Mas tamo aí Nossa, né? Vamos lá Tá emocionante? Tá emocionante Vamos avisar Avisa a Sula Miranda, gente Que eu sei dirigir caminhão Eu vou ligar pra ela Do carro mesmo avisar Que a gente tá aqui Andou, peraí Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Não consegui filmar nada Deu carregando o carro Mas eu vou mostrar Vou colocar aí Vou mostrar pra vocês aqui Não abre Não, mãe Tô filmando aqui Minha mãe me oferecendo umas uvas Quer não? Tô com fome Aí, ó Ó lá Uma etralha Viu que a gente junta na vida? Olha isso, gente Não dá nem pra ver Agora eu vou descarregar tudo Minha primeira Acho que acabou essa etapa, né? Mas calma que tem mais Fica aí E hoje já é outro dia E hoje é um dia muito sentimental Hoje é terça-feira Acho que é dia 17 Aqui eu tô dando adeus A minha casa antiga Eu queria agradecer A oportunidade De ter achado essa casa Eu queria agradecer A oportunidade de ter vivido aqui Porque ela me fez perceber O quanto eu amo Estar aqui em Orlando E o quanto eu amo O lugar onde eu vivo Fechamos um ciclo Pra começarmos um novo ciclo agora Então eu queria agradecer Muito ao universo Que me proporcionou isso E eu queria dividir isso com vocês Eu tô muito emocionada Eu tô muito emocionada de ter deixado De ter fechado a porta Fechado esse ciclo E vamos começar o novo agora Na casa nova Que se você não assistiu ainda Eu vou deixar o vídeo aqui Logo já já Na hora que a gente encerrar Que a gente tá encerrando esse vídeo Tá bom? Te vejo no próximo Tchau 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 Tchau